O que é que eu costumo fazer quando eu vou correr lá? Eu falo que é a primeira vez, mesmo eu estando lá na décima terceira semana, é um jeito de você. Eita, eu nem compartilhei. Ô bicho. Tá no ar, Douglas? Tá no ar. Como é que você sabe? Não tô vendo luz nenhuma acesa. Você apagou a luz aqui? Apaguei. Volt, mano. Ai, isso é louco. Dá tempo de apertar no ar e compartilhar em um monte de grupo? Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí do outro lado? Tudo bem? Enquadra aqui. Eu tô enquadrando. Você que tem que ir pra lá. É, né? É isso. Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Começamos mais um improviso. Este belo programa, o programa da família brasileira, o programa dos internês do meu Brasil. O programa que faz você nos acompanhar. Um programa que hoje vai fazer você chorar. Sim, você vai chorar. O que que é? Eu ia chamar do skin lá. Que skin? Skinhead. Skinhead? Nada, era só pra você... Eu vou falar inglês que o povo de casa não ouvi. Please, adjust the camera. Acho que eu não vou entender, né? Por favor, ajuste a câmera, é isso? É, porque nós tá bugado ali, tá? Ah, tá certo. Bom, enfim, senhores e senhores, este é o nosso improviso. Este belo programa que vocês já estão acostumados a nos acompanhar toda terça-feira. Não é verdade? Às vezes eu tô, às vezes eu não tô. Às vezes o Alex tá, às vezes ele não tá. Ah, não é verdade? O importante é que nós estamos aqui, ó, no improviso, no nosso To Play. Eu tô aqui não, Cê. Pra você que tá acompanhando a gente aí pelo Face Lovers. Tá passando em algum outro lugar também? No portal, né? No portal, sbtinterior.com. Tá certo? Sejam bem-vindos. Posso tirar tudo do bolso agora? Tira tudo do bolso. Tudo bem? Estamos no ar. Ó, tô tirando. Tira, tira. Não estou nem com o celular, justamente pra poder ficar à vontade aqui com vocês, porque hoje nós vamos interagir muito. Hoje o Mário trouxe uma sacola de surpresas pra você. Eu trouxe uma penca de surpresas pra você. Uma penca. Penca. Você tá sendo bonzinho, Mário. Você trouxe muitas surpresas. Muitas. Até o final do programa, nós vamos exibir uma a uma, muita novidade. Nós vamos. Nossa, gente. Mário, você é do caramba. Eu fiquei muito feliz de saber. Inclusive, a nossa sugestão, o título, é tão lindo da matéria. É, né? É. Dia de surpresas e encantos. Eu achei muito lindo. Sério. Muito lindo. Tanto que me deu um nódulo aqui do lado dele. Bom, enfim, vamos começar a salagaça, senhoras e senhores, com o vídeo mais pedido do Brasil. Eu só gosto de ficar muito escuro na tela. Tô achando que eu tô muito escuro. Para de... Para. Só pra casar. Na sua... Na cláusula 4 não tem esse monte de exigência sua, não. Tem outras coisas escritas lá. Nem as toalhas brancas vocês não colocaram. Vocês colocaram só 7, eu pedi 15. Então, você não precisa de tudo isso. Lógico que eu preciso. Põe o vídeo mais pedido do Brasil, por favor. Vamos ver qual que é. Multi Edition. Põe de novo. Põe de novo. O gordinho e o escritor bravo aí também encontram no corredor. É isso aí. É louco, bicho. Mas ó, mas o melhor de tudo... É o quê? Porque antes dele chegar aí, ele já era um charme esse menino. Ele? Caio Esteves. Caio Esteves. Ele é parente da Carminha? Não, não é. Não. Não é. Da Laureta? Não é. É a cara da Laureta? Não é Laureta. Não acho que é. Não é Laureta. É o mesmo sobrenome. Não, mas é... Caio Esteves. Adriana. Esteves. E quem Esteves mais parente que neles? Não teve. Não, mas o Caio dele é com K. Então, não tem muito parentesco. Inclusive, meu diabetes tá voltando que eu tô tomando água toda hora. É isso. Põe aí esse rapaz. Põe primeiro o vídeo do mais pedido do Brasil aqui do Improviso. Vamos ver qual que é? Põe aí. O Gordinho e o Skate. Sim. Mas tudo começou ali naquela foto que a gente vai mostrar agora pra você. Cadê? Tudo começou aí. Oh! Ai, gente! Olha! Uma perna menor que a outra. Olha! Ele é manco, né? Olha! Por isso que ele anda plantando milho. Olha lá, ó. Você já viu ele planta? Olha! O Caio Esteves. Põe o vídeo de novo. Pode pôr o vídeo. Põe o vídeo. Põe o vídeo. Põe agora o desenho. Põe lá o... Meu Deus, o senhor tava vendo. Ó, é essa criança, gente. É a eterna criança que não sai de Caio Esteves. Coisa maravilhosa. Curtida por Renate Dias e outras dez pessoas. Exatamente. Gente, curtam. Tá bem de amiga, hein, Caio? Então vai lá no Instagram do Caio Esteves. Sigam o Caio Esteves que ele é um imo. É uma criança maravilhosa. Posso apresentar o programa assim? Pode. Grávida. Eu tô baseado de grávida de Taubatéu. Sim, pode. Pode. Já pra começar, quem tá aí com a gente? Já tem gente comentando aí, ô Douglas Slice. Boa tarde! Boa tarde, Maria das Graças da Silva Zanata. Seja bem-vinda. Tem mais? Deixa eu ver. O aparecido Jesus Silva. Boa tarde, Penápolis. Boa tarde, Itália. Boa tarde, Croácia. Não é? A Débora Lucena. Guararapes. Débora Lucena. Alô, Guararapes. Alô, Vó Paraíso. Alô, terra do Salsipão. Alô, meu Brasil. É isso. Rodrigo Nazário de Almeida. Olá. Olá, Rodrigo Nazário. Rodrigo Nazário é pra gente. Faz uma entrevista com o Rafa Moreira. Não. Tem mais? Deixa eu ver. Manda um salve pro Clark. Para Clark. Para o Clark. Um salve pra Clark, Clem. Manda salve, Baiano. Salve, João Pedro. Boa. O que mais? Cara, eles... E aí, Baiano, manda salve aí de novo. Salve, João Pedro. O que mais? Vamos lá. Mais uma? Carra, que tombaço. Carra. Primeira vez que ele tá... Aliás, Caio Tinoco. Parabéns, irmão. Aniversário do Caio Tinoco. Beijo pro seu irmão. Te amo, viu? Tamo junto. Eu sempre quis saber o tempo mesmo. Figuraça. O quê? Eu sempre quis saber o tempo. Tem água. Aí, ó. O Hernandes tomou água aí. Você quer tomar? Isso é água. Não, é água dente. Tem mais? Tem mais gente participando aí? Não? É o seguinte, gente. Sábado agora, a partir das 10 horas da manhã tem a Corrida dos Transformadores lá no Speed Park, que é o Autódromo Internacional aqui em Birigui, no interior de São Paulo. E, claro, cobertura total do SBT Interior. A gente vai estar ao vivo aqui no 2Play a partir das 9 horas da manhã no sábado. Dá uma olhada. Velocidade, adrenalina, superação e muita, muita diversão. O SBT Interior apresenta a primeira Corrida dos Transformadores. O mega evento do SBT no Speed Park em Birigui. Serão 5 equipes. E entrega do troféu de melhor equipe e melhor piloto da região. Evento único e aberto ao público. Realização SBT Interior. O que você ficou pensando? Nada. Nada? É que você falou Corrida de Transformadores, eu imaginei tipo assim um monte de pó de luz correndo. Bom, enfim, no kart, né? É, eu falei, no, entendeu? Pode ser, pode ser. Você sabe o que é Transformadores também? Cabeleireiro. É verdade. Cabeleireiros são transformadores. Corrida de cabeleireiro, boa. Por que eles são transformadores? Quando a mulher vai casar, entra de um jeito e sai de outro. Depois de uma transformação feita por eles. Boa. Entendeu? Boa. Bom, além disso, no dia 20, deixa eu pensar aqui, no dia 27 de outubro, que é o último final de semana desse mês, no último final de semana desse mês, a gente vai ter o Q Festival. Q Festival. É Q Festival ou Q Festival? Q Festival. Por que eu chamo de Q? Porque você quer. Porque eu... Não foi combinado. É porque eu falo pra todo mundo o Q por quê. Q Festival é Q Festival. Não, o Q Festival é por causa do Quintal Cultural. Então, Q-Tal. Não, mas não. O Quintal é no Brasil. Então é Q, de queijo. Mas porque se fosse, tipo, nos Estados Unidos, você ia ser em Norborne, nem em Quintal. Não é verdade? Então vai ter o Quintal, sim. O Quintal Festival, sim. O Q Festival. Vamos pôr aí que o Baléx vai estar junto com nós também. Eu vou. Vai. SBT Interior apresenta Q Festival 2018, o maior festival multicultural de Araçatuba e região. Dia 27 de outubro no Araçatuba Clube de Campo. Se liga nas atrações. Gabriel Pensador, Biquíni Cavadão, Planta e Raiz, Demônios da Garoa e ainda mais 16 bandas e 8 DJs. Praça de Alimentação com bares e restaurantes da região. Realização, o Quintal Cultural, Master PA, Garage 50 e Ritmo Propaganda. Ingressos online, guichê web. Ele tá se achando. Quem? Você. Por quê? É porque se não tiver não sei o quê, eu não vou fazer não sei o quê. Quem você tá pensando que você é? Eu sou eu. Ridícula. Tiridinha. Quantos K você tem? Ridícula. Ah, eu vou pelo K, desculpa. É isso. Quantos K? Viu? Sem comprar, né? Os K. Sem comprar. Sem comprar. Sem comprar. Gente, gente, vamos conversar nós aqui. Falar de blogueira? Vamos. Vamos falar de blogueira. Vamos falar um negócio aqui. Alô, Digital Influencer. Vamos combinar uma coisa aqui. Alô, Cyber Influenciadora. Como que a pessoa tem 30 mil seguidores e tem 80 curtidas num post? Não, você tá sendo bonzinho. Eu já vi gente com mais de 200 mil seguidores e fizeram anúncio falando que tinham seguidores sem comprar e de repente você vê um conteúdo simples, banal, como tipo um post que não tinha interação nenhuma. Então, aí você pega lá. Não, eu quero entender isso. Vou dar um exemplo. A Maria Cabeluda, ela dá bom dia. Com um monte de corzinha e tem 300 curtidas. Bom dia, tá com a Maria Cabeluda. Isso mostra que as redes sociais, realmente, o Zuckerberg falou que ia priorizar a relação entre pessoas, né? É, então. Deve estar funcionando já. Exatamente. Manda um salve aí pra galera que curte a página do Grupo Só Resenha. O Franco dos Anjos. Alô, rapaziada do Grupo Só Resenha. É nóis que tá no bagulho, mano. Franco dos Anjos. Eu vi uma mensagem, acho que foi você que mandou pra mim no Instagram. Eu não mexo no Instagram. Faz uma semana que ele mandou uma mensagem e foi isso porque eu tenho hoje. A Sônia Pereira Quideroli. Olá, aqui é a Sônia de Glicério. Alô, Glicério. Tamo junto. Você sabe que eu adoro Glicério. A Eliana Lilica Messias. Manda um beijo pra mim. Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Alô, Três Lagoas. Chama a gente pra fazer o stand-up aí. A Ana Salvatore Stile. Acho que é assim. Rio Claro aqui acompanhando. Alô, Rio Claro. Tamo junto. Stile ou Stile? Stile. A Débora Lucena, eu sou cabeleireira. Ela pode correr transformadores. Débora Lucena, você é transformadora. Você é uma transformadora. Boa, Débora. Pra beber... Para de beber, Baiano, senão tu fica bêbado aí. João Pedro. É a bebida. Entendi. Tá, beleza. Qual que é a palavra lá? A palavra misteriosa. A palavra misteriosa é caju. Boa tarde. Qual é o nome do Mário Bross? Boa pergunta. Se eu falar que ele é tipo o Zezé de Camargo Luciano. Não chama Zezé de Camargo Luciano? É, exatamente. E se eu te falar aqui, tipo assim... Eu chamo Ronaldo. Vocês não sabem. Muita gente acha que o primeiro programa que você apresentou era o TV Oferta. Não. Não? Qual que era? Eu vou trazer semana que vem. Ah, vou inventar qualquer coisa. Semana que vem... Mário Bross, esse é o primeiro programa que ele apresentou. É isso. Vou dar uma dica. Ele ganhou uma cesta básica. Então... Boa. É só a dica. Senhores, Teleton. Põe na tela. Então, põe o chamadinho aí do Teleton. Põe aí, Teleton. Vamos falar de Teleton. Agora você pode colocar o vídeo, viu? Slice, fica à vontade. Vamos falar de Teleton. Começou a campanha Teleton 2018. É uma baita campanha. Começou agora na segunda-feira. Vai até o dia 10 de novembro. Dias 9 e 10 de novembro vai ter o programa Teleton no SBT. E você vai ajudar. A meta esse ano, 30 milhas. 30 milhas para ajudar a aceder, a construir, a fazer acontecer para essas pessoas especiais que nós temos no nosso mundo de meu Deus do céu. E é por isso que o Teleton existe para a gente ajudar. E dessa vez em todas as plataformas. WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube. Olha, qualquer plataforma digital que você imaginar está. Porque o Teleton é multi-plataformas agora, Alex. E começou multi-canais, que lembra que os primeiros Teletons passavam na cultura. Passava tudo quanto é canal do SBT e agora vai estar em todas as telas inteiramente. Exatamente. E você que tem o Instagram, segue lá. Vai lá, Teleton Oficial. Segue lá, veja tudo que vai rolar. Não esquece de colocar as hashtags. Teleton 2018, Teleton na ACD, Teleton Doi Agora, que é muito importante. Além disso, se você quiser doar R$ 5,00, olha aí na tela. R$ 0,500, R$ 1,2,3,4,5, 0,5. Se quiser doar R$ 20,00, qual que é o número, Alex Guru? R$ 0,500, R$ 1,2,3,4,5, 20. Se você quiser doar R$ 40,00, R$ 0,500, R$ 1,2,3,4,5, 40. E se você quiser doar mais do que R$ 40,00, R$ 20,00 ou R$ 5,00, você pode ligar lá. R$ 0,800, 770, 1,2,3,1. 0,800, 770, 1,2,3,1. Se quiser doar por SMS, vai lá. Envia T para o número 28127 e você também vai estar ajudando a ACD. Além disso, se você não tem como ajudar por SMS, você pode pagar no boleto. Você pode doar no boleto, você pode pagar no cartão de crédito. É só você acessar o site. Vai lá, teletom.org.br. Beleza? A nossa meta, 30 milhões de reais, dias 9 e 10 de novembro. Um programa espetacular. Para você ter uma ideia, a Vênus Platinada liberou os artistas dela para participar do nosso teletom, cara. O pessoal da Vênus Platinada, o que é a Vênus Platinada? A Glóbulos. Agora todos os canais vão participar. Aquele ponto vermelho? Não, não. Red Glóbulo? Não, não. Enfim, participa, é o teletom. Não, põe a vinheta de novo para encerrar o teletom. Tá bom? Boa, é isso. Bom, tem mais gente aí participando? Tem mais gente aí no improviso? Vai lá. Amar Augusto. Oi, gente. Boa tarde. Espera aí, dê. Oi, gente. Boa tarde, moçada. Manda beijo e abraço para mim. A Manu de Penápolis. Eu sou fã de vocês, amo o programa. Sucesso, Deus abençoe. Obrigado, Má. Valeu, obrigado. Tem mais? Coloca aí. Tem mais aí? Tem mais slides. A Bênção Teletom Oficial. Boa. Segue lá o Teletom no Instagram. É muita coisa legal. Amar, maior privilégio de Deus esse programa para ajudar a aceder. É muito legal o Teletom. São nove e dez de novembro ao vivo. Mas você pode começar a participar a partir de hoje. O Mário apresentava um programa de entrega de prêmios do antigo Passarelli. Ele levou prêmios em casa no dia que eu gravei o primeiro... Nossa, Clé. Não, não era o programa de prêmios. Era dentro do... Era dentro do programa. Tinha o Passarelli. Sensacional. Obrigado por existir. Precisamos de mais programas assim. A Mariana Segantin. Beijo, Marina. Obrigado. Bom, o negócio é o seguinte. Agora, como eu disse para vocês, temos surpresas nesse programa aqui. Como assim surpresas? Temos surpresas nesse programa. O que seria uma surpresa nesse programa? Alex Guru, você está preparado? Ah, eu não sei. Não sei. Eu precisaria ter tomado banho? Não. Então, acho que eu estou. Então, meu amigo, põe a vinheta de abertura do nosso programa de agora. Vamos ver. Sim, Alex Guru, tudo bem? Você está tranquilo? É para me imitar? Não, eu. Pelo amor de Deus. Não, eu que sou. Ah, então fale esglauzinho. Alex, nós temos muitas surpresas aqui hoje. Não tem o microfone de mão para me fingir que eu estou na plateia? E dá a mão para mim. Dá o microfone de mão. Fica de frente para mim. Seja forte, tá? Porque a gente tem surpresas para você no programa de hoje. Põe a vinheta de abertura de novo. Pronto, você está preparado? Não sei, eu não estou bem. Alex, a gente ficou muito emocionado com você. Por quê? Nessa semana. Porque você estava com insônia. E aí, você estava com fome? É, isso é. Você foi à caça. Ah, e aí você ouviu um barulho? Ah, não. Isso eu estava fazendo outra coisa. Eu estava na bota e escutei. Então, e aí você salvou um pet essa semana, né? Conta um pouquinho. Que arrepende. Você salvou um pet? Eu estava lá, né, cara? Fazendo coisa que não devia na bota. Não, não fala não. Vamos pôr, vamos mostrar. Pera aí. Eu estava passando aqui no córrego da João Ruda Brasil, perto dos residenciais que tem aqui, perto do cruzamento da Porangaba. Escutei um choro. Eu achei estranho que tinha uma cachorra de volta aqui. E esse ser humaninho aqui, perdido dentro do valetão, fedido. E aí, quando você ouve um grito, né, de socorro, não importa de quem seja, seja um bicho, de gente, o que for. Eu tive que pular aqui dentro e resgatar esse bichinho. Agora, quero ver para eu sair daqui. Mas ele vai para casa. Agora, você tem um lar. Ou se o seu dono aparecer, a gente lhe demora, tá bom? Que adorou. Chama ele de Ribeirão. Fechou? Ixi, é fêmea. Vai chamar Riacha. Riacha? Riacha. Um, dois, três e... Vai. Isso mesmo, Geraldo. Toma, segura do microfone. Geraldo Brons. A Riacha, como é ela tá, a Riacha? Dando trabalho, né? É. Porque a cachorra devia sofrer. Ia ser Riana? Ia ser Riacha. Ela tá deboniando a sua casa? Não, necessariamente. Ela é o próprio. Ela destrói tudo, borde chinelo, comeu tudo nos fios. Eu não ligo de ter cachorro em casa. O meu cachorro, o Fred, ele já, tipo, lavou as mãos. Outro dia, eu tava na casa do vizinho, ele tava lá, fumando cigarro, tomando água com o vizinho. Eu falei, o que você tá fazendo aí? Falei, lá eu não fico. Segura o microfone direito. Ah, desculpa. E aí, o que aconteceu? A gente tava lá e o cachorro, ele dá muito trabalho, mas assim, o nego falou assim, ah, é uma obra, era pra ser seu. Deus fez o caminho entre vocês. É aqui, meu Deus. Ah, desculpa. Eu não acho que Deus ia ser tão generoso pra poder mandar um cachorro que não obedece ninguém. Né? Me salva, meu Deus. Pega aquele cachorro, tira de casa. Eu fiquei sabendo que você fez proerde. Fiz proerde. Você lembra como era a sua vida antes do proerde? Era uma vida nefasta, sabe assim? Nefasta, existe? Nefasta. Nefasta, sim. Vamos mostrar como era o Alex. Não, deixa eu te falar como é que era a minha vida. Vamos falar, vamos mostrar como era o Alex. Pera, calma, você tá no programa de surpresa. Não, eu quero falar como é que era pra depois... Então pera, então fala. Eu vivia no mundo, desculpa, eu vivia no mundo de perfeição, mudando, as pessoas... Ah, era horrível, cara. Vamos mostrar como era ele antes do proerde. Olha lá. Esse era Alex, guru, antes do proerde. Era uma vida nefasta mesmo. Era pombaginas. O que aconteceu? Apesar de dinheiro, né? Aí você... Pode voltar aqui que é demais pros meus olhos. Apesar de dinheiro, né? A gente tava... Era isso que eu fazia. Não vou fazer com esse tempo, mano. Não, não faz isso. Mas dá certo. Mas aí você fez o proerde. É. Me conta. Não, deixa ele aqui. Aí você fez o... Não, não precisa. Você fez o proerde. Aí eu fiz o proerde. Eu falei, vou fazer o proerde. Proerde é o programa. A proerde... Aí você melhorou. Nação, glória a Deus. Aí eu fiz o proerde. Aí minha vida melhorou muito. Você lembra qual foi a primeira coisa que você salvou antes de um pet? Não lembro. A gente tem aqui. Vamos ver. Você salvou o neném. Ai, meu Deus. O Brian. Sabia que eu vi dele, viu? Aí o Brian, ele tava... Essa criança tava se afogando. Põe de novo essa imagem, gente. É emocionante. O Brian tava se afogando. Aí eu falei assim, Brian, vem cá. Aí ele não viu porque ele tava se afogando. Aí eu virei de cabeça as coisas assim. Aí ele parou de se afogar porque ele coisou. Que coisa maravilhosa. Vazou. E você também, Alex Gurú, ultimamente tem salvado o mundo, né? Também. Você é um paladino das redes sociais. Meu Deus. Desculpa, você vai tocar nesse assunto? Você é um paladino. Eu faço o que eu posso. Não é? É. Fala aqui, amor. É, desculpa. Eu não tô acostumado. Você é um paladino. Eu sou... Às vezes a gente tá lá e a gente tenta fazer o que pode, né? Que a rede social tá... Opa, aí, ó. Tá, ô, Silo. Rede social. Veja que o Alain já tentou salvar o mundo, gente. O meu papel nesse mundo é desmentir fake news antes mesmo de se chamar fake news. Nesse momento que a gente tá vivendo, né? Nesse período eleitoral. Isso é querer salvar o mundo, né, Alex Gurú? Ah, mas isso também não dá, né? A pessoa fala que o Pablo Vittar vai ser ministro da educação. Como você vai discutir com uma pessoa dessa, né? Ah, outro dia teve uma lá que eu tive que desbloquear, bloquear a pessoa. Por quê? Ah, eu sou o cúmulo do absurdo. Não posso nem falar o que tava... Não pode falar. Não posso falar, sim. Tava falando que eu era iluminati, que eu tava com coisa do demônio. E eu falei assim, gente, eu nem sei onde tá esse demônio que esse povo tanto fala. Eu falei, não vou conversar com a pessoa que fala que eu sou do demônio. Não é verdade? É isso. Temos pessoas que estão se emocionando com esse programa, Douglas Slice. Tá, eu espero que esteja rodando pelo menos uma música triste. A vila de torre... Oh, a vila toda de torre e tortas irá ajudar. Abraço, Gabriel Penobelli. Oh, vai! Sensacional. O que você estava fazendo na rua de madrugada, hein, Alex? Oh, Fabinho, você sabe, trabalhando. Falando no microfone. Oh, o que eu tava fazendo? Enfim, esse é um programa de surpresas. Não é verdade? Aqui o microfone. Esse é um programa de surpresas. A gente falou hoje. Hoje é um programa de surpresas. Tem mais? Esse menino que salvou um pet. Ah, mas que arrependimento. E que agora tá infernizando a casa dele, não é? Eu faço assim, ele quase morre, olha lá. Exatamente. A questão da direção é tudo pra lapela. É, então. Mas enfim, Alex Gurua, não acabou. Oh, meu Deus! Mais? Quer dizer, fazer o que ela vai tomar. Eu pensei, oh, meu Deus, eu achei que tinha acabado. Nós temos algumas pessoas que querem falarem. Depoimentos. Depoimentos de pessoas que... Vocês conseguiram entrar na cadeia? Sim. Não, não. Tem pessoas que mudaram a vida depois que você conseguiu. Por exemplo, você salvou esse animal pet. Ah, sim. Você salvou esse neném. Sim. Você tá tentando salvar as redes sociais. É uma tentativa. Você salvou um cara que tava precisando muito. Ele disse que você salvou depois das suas imitações. Eita, pega. Você lembra? Não lembro. Por favor. Meu amigo Alex Gurua, eu tenho uma coisa pra te falar faz muito tempo, mas hoje eu quero desabafar. Dizer pra você, amigão, que depois que eu te conheci, depois que você começou a me imitar e me imitar, olha só, né? Você não sabe da maior. Tudo na minha vida mudou. Por exemplo, me chamaram de volta com o SBT. Não me chamavam. Aí, você começou, pau. Me chamaram de volta. Minha vida melhorou. Comecei a torcer pro Santos. Fui campeão um monte de vezes com o time do Santos. Tudo melhorou. Nunca mais faltou arroz e um peijão na minha mesa. Por quê, cara? Porque você é o cara. Por isso, essa mensagem especial pra você. Você é fantástico. Eu te adoro, cara. Gente, que bacana. Gente, vimos a história do Alex. Gente, o Alex é uma pessoa muito bacana, uma pessoa da gente. Mas que pena, né? Que ele salvou o cachorrinho, né? Gente, produção, ganhamos o saco de ração. Você vê, olha, olha. Você mudou a vida do Carlos Hernandes, gente. O Hernandes é um amor de pessoa. Eu costumo dizer, não sei se eu posso falar. Acho que posso, né? O sonho de toda dona de casa de Aracatuba é o tanquinho color marco e o Carlos Hernandes dentro de casa. Uma noite tórrida. Imagina. Se ganhar os dois, então... De Sodoma e Gomorra com o Carlos Hernandes. Brincadeira. Eu lembro até hoje. As pessoas não conseguiam. Tinha gente que falava assim. Não é? Não. Ele vai vir aqui? Não. Ele vai falar um monte pra ele. Não é como virava a rua. Que aliceroso, gente. Oh, meu Deus. Não é, Carlos Hernandes? Era assim. Você... Tá vendo? Você mudou a vida de Carlos Hernandes. Ai, meu Deus. Eu não sei. Eu não tô preparado. Eu não... Sei lá. Eu não tô meio bem pra isso. Ah, vai começar. Oi? Que mais? Nem mais. Ah, eu vou ter que salvar isso depois e jogar no YouTube. Depois que eu conheci o Alex, a vida não tinha graça. A vida não tinha sentido. A vida não tinha cor. Mas depois do Alex, depois que eu conheci o Alex, tudo fez sentido. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo amor em tudo. Alex, obrigado, cara. Sem você, eu não sei o que seria da minha vida. Que lindo, né? O Fabinho, gente. O Fabinho, que é um mini-ogro. Olha o que você fez na cadeira do ministro. Eu preciso de água. Mineral, por favor. Daquela que patrocina o programa. Você viu? Você fez ele ver coisas boas. Agora tem esse último. Você tá preparado? É, sempre tem que estar semana que vem. Eu tô me vingado de tudo isso que você tá fazendo. E agora tem mais um que mudou a tua vida. Que mudou a vida por sua causa. Pode pôr. Então, antes do guru, minha vida era triste, né? Eu vivia nas ruas aí, nas madrugadas. E aí eu conheci ele. Quando eu conheci ele, foi, assim, foi sensacional, né? Porque ele me ajudou demais. Ele é uma pessoa muito boa. Eu falei de tudo pelo Alex Buru. Se eu visse ele aqui agora, assim, eu queria dar um beijo e um abraço nele. Porque, Alex, você é o meu salvador. Obrigado. Pode pôr a vinheta de novo do programa. Porque, olha, foi maravilhoso. Você quer do Teleton. Não, põe de novo a vinheta desse programa. Que tá fazendo o Brasil chorar. Põe a vinheta do que o Brasil quer chorar. Preciso tomar água. Põe a vinheta do que o Brasil quer chorar aí. Eu tenho usado toda a vinheta, né? Não, eu quero ficar na tua. Quem produz esse programa é você. Tudo bem? Você tá bem? Você ficou feliz? Vem cá. Ficou imóvel. Ficou felicíssimo. Você viu o Carlos Hernandes? Ah, vou ter que tomar duas doses de holandesa pina. Mas, olha, o Fábio... O Douglas Slicer, ele se negou. É, claro, né? O Paulinho não tinha chegado ainda. Senão, ele ia fazer também. Ele vai fazer pessoalmente aqui agora, ao vivo. Ele vai vir aqui. Enquanto isso, o outro vai assumir o comando. Ele vai fazer. Não, não vai. Porque eu acho que ele me odeia ainda. Mais ou menos. É o primeiro dia. Eu quase saí na mão com ele. Ele não gosta do nome Slicer. Não, ele gosta do Slicer. O rei dos cortes. Exatamente. É isso. Mas, enfim, Alex, pode falar. Fica à vontade. O programa é seu. E a gente queria fazer essa surpresa pra você. Porque você... Cara, você foi o destaque da semana salvando esse pet. Ah, mas você acha que... Eu tava bêbado. Você sabe a história, né? Não, posso contar o que aconteceu? Pode. Eu tava ficando com uma pessoa na moto. Em movimento. Você nunca fez isso? É uma delícia. Moto, não. E nós tava bêbado. Não recomendo. E... Passando a Jornal da Brasil. Aí eu escutei o álcool. Aí eu falei, gente... Como é que era o barulho? É um pouquinho agudo. Aí eu falei, isso é que o barulho de cachorro. Para a moto. Parei. Aí eu fiquei olhando assim. Cachorro lá dentro. Aí tudo bem. Quando você tá um pouco horrorizado, você não consegue fazer contas, né? Pensar. Não é que eu vi eu tava lá dentro. Aí não é que eu tava lá e eu olhava os negócios. Eita, como é que eu vou sair daqui? Porque tava cheio de lodo, escorregava. Mas eu era bêbado, acha de tudo, né? Aí eu consegui sair. Ganhei alguns arranhão. Não é? Mas eu tô inteiro. E ainda fez textão no Face. Ah, eu fiz o textão porque eu tava bêbado. Sã consciência eu ia colocar, gente, olha, hashtag veja. Só isso. É isso. Olha, Maria Dolores, emocionada. Parabéns, você é 10. Obrigado, Maria Dolores. Me salvou, ó, o Fabinho, que fez o depo. Ah, o Fábio. Fábio, enfim, né? Mudou a minha também quando deu serviço pro meu marido. Ah, mas... Seu marido... Inclusive, Fabinho, deixa eu aproveitar e falar. O pessoal da empresa lá dos Andami foi buscar ontem. Porque eu encontrei com ele um cara no meio da rua. E aí eu falei assim, ó, vamos lá, vamos lá. Ele ficou assustado. Ele achou que era assalto e não tinha como ele voltar. Tem mais gente emocionada? Não, só três pessoas. Acabou o programa? Você emocionou? Então é isso. Ajuda o Teleton. Tem a Corrida dos Transformadores sábado. Vai lá no Speed Park Birigui. Pode me doar ração. Semana que vem a gente tá de volta. Aí nós vamos falar de que é festival. Enfim, doem ração pro cachorro do satanás que ele salvou. Não, deixa eu falar. Deixa eu falar. Deixa eu falar, fiote. Fala, bebê. A cachorra comeu todos os ovos da minha galinha que tava chocando. Tchau. Quero matar ela. Eu salvei, mas eu posso matar porque eu salvei. Entendeu? Tchau. Como eu tô? Tchau. Tchau.